Sebastião dos Teclados, o novo pisadão de Minas Tempos atrás só andava de pé Não tinha carro novo e nem pegava mulher Tempos atrás só andava de pé Não tinha carro novo e nem pegava mulher Gansei o meu CD e agora é sensação Todo mundo tá curtindo o pancadão Gansei o meu CD e agora é sensação Todo mundo tá curtindo o pancadão E a mulherada tá chegando aí Pra dançar forró, curtir o pancadão E a pregozada tá chegando aí Pra dançar forró e curtir o pancadão Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Vamos dançar, hein? Curtiu o volume 3 do Sebastião Teclado ao vivo aí, ó É, Sebastião dos Teclados Pra balançar e mexer Tempos atrás só andava de pé Não tinha carro novo e nem pegava a mulher Tempos atrás só andava de pé Não tinha carro novo e nem pegava a mulher Nascei o meu CD e agora é sensação Todo mundo tá curtindo o pancadão Nascei o meu CD e agora é sensação Todo mundo tá curtindo o pancadão E a mulherada tá chegando aí Pra dançar forró, curtir o pancadão E a playboyzada tá chegando aí Pra dançar forró e curtir o pancadão Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Transcrição e Legendas Pedro Negri